Fala galera, olha com quem eu tô aqui, eu não vou falar o nome dele, eu vou chamar ele de Goiânia porque eu vou falar Andri... Ah, é uma fácil, Andri Efferson, tranquilo, e mano a gente vai se divertir, a gente vai aquecer tirando o Blade e não é de caô, de nada não, é de diversão que a gente vai crescer aqui, ele é viciado em mini ramp, vocês que acompanham ele sabem, ele é viciado em mini ramp, então as regras é assim, não é quem erra perde a vez, por exemplo, é tô na minha vez, eu vou indo até eu errar ou se ele errar ele pega a letra, se eu errar aí passa a vez, entendeu? Porque isso é até legal, que sai um monte de manobra e o vídeo fica mais dinâmico, não fica aqui parando, né? Falando, ah, eu vou mandar tal manobra, então é isso, a gente vai começar aqui, joga aqui em pó, um, dois, três, ganhou, ele começa e aí, vamos que vamos. Aí agora eu vou vir tudo isso. Aí 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 Ah Aí Aí D, L, A, D Tá por um E agora você sempre tem duas chances E é isso Pô, nenhum, hein D, L, A, D E, D, L, A, D Ó, e vocês curtiu esse vídeo? Então amanhã, às 10 da manhã Vai ter mais uma Que pra vocês é só amanhã Mas que a gente vai gravar agora Então deixe seu like, se inscreva no canal E vamos seguir fazendo Blade Aqui na Mini Hip, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí